É hora de falar de amor e se apaixonar, Vira! Aô, Paixão! Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando o clima Entre você e eu, sei que seu coração Não é policial, mas ele me prendeu E já que tô preso, deixa eu ser culpado Por roubar o PC Quero ser coordenado E no lugar das aldeimas usar aliança Com seu nome gravado Quero ser bom Condenado Sem direito, apaga a fiança Eu juro te amar E morrer do tosse e a paixão da Lourdes É pra dançar bem a garra de pra namorar a partir de agora E agora, comenta E eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando o clima Entre você e eu, sei que seu coração É policial, mas ele me prendeu E já que tô preso, deixa eu ser culpado Por roubar Deixa a galera, deixa a galera, já grava E aí Eu quero ser bom Sem direito, apaga a fiança Eu juro te amar Se declara que essa é a hora Quero ser coordenado E no lugar das aldeimas Eu tá na aliança Com seu nome gravado Quero ser coordenado Gente, uma boa noite Obrigado pelo carinho Vamos aproveitar a festa Que o show do gostosinho É pra namorar E é pra sofrer E é pra beber Música pra galera E cachaça pro povo Vai! E quer saber por que eu te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração Ainda tem vestidos de você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais A minha vida Não quero te odiar Vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Tô em escuro demais Pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Eu sou ligaturo demais Pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não... Arrochando, arrochando Nossa Senhora de Lourdes Arrocha! E quer saber por que eu te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração É que o meu coração Ainda tem vestidos de você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante Ficou lembranças boas na memória Ficou lembranças boas na memória Ficou lembranças boas na memória Eu sou imaturo demais Eu sou imaturo demais Pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Até no Instagram Já parei de seguir você Me vazou um vídeo Era eu, não vou negar Eu não tava escondido Te avisei que eu ia lá Se eu sei que não peguei ninguém Se eu sei que só fui pra beber Se eu sei que alguém chegou em mim Quando disse oi, eu falei de você Nada que eu disser Vou te convencer de mim Eu posso estar no ambiente errado Odiado de amigo safado Parado e querendo a noite inteira Que eu sou fiel até na bagaceira Eu posso estar no ambiente errado Odiado de amigo safado Parado e querendo a noite inteira Que eu sou fiel até na bagaceira Eu sou o melô É o melô do fiel Canta Foi o pinato até começou, meu amigo Aproveita o clima Hoje vai ser pesado a sofrência Me vazou um vídeo Era eu, não vou negar Eu não tava escondido Eu não tava escondido Te avisei que eu ia lá Se eu sei que não peguei ninguém Se eu sei que só fui pra beber Se eu sei que alguém chegou em mim Quando disse oi, eu falei de você Nada que eu disser Eu posso estar no ambiente errado Odiado de amigo safado Parado e querendo a noite inteira Que eu sou fiel até na bagaceira Alô, meu prefeto Leste Andrade Alô, meu prefeto Leste Andrade Alô, meu prefeto Leste Andrade É repeto, olha pra turma Lourde Ontem saímos de novo E você empurrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Canta, meu Sergipe! Tô com a sensação De que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio E conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Pega junto Tem assunto, tá feliz Beija de língua E a gente só briga Briga, briga Briga, briga Tô com a sensação De que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio E conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Pega junto Tem assunto, tá feliz Beija de língua E a gente só briga Briga, briga Briga, briga É melhor fazer a boa E você E você burrada Luiz Pagodão A cabeceada Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Deixa baixinho Deixa baixinho Deixa o Sergipe cantar bem alto Vá Então, paciça Eu sei que escolhi errado Eu tô com a sensação Mas onde que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio E conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Pega junto Tem assunto Tá feliz Beija de língua E a gente só briga Briga, briga, briga Briga, briga Pra mim já deu Cansei de ver todo mundo feliz E do meu Vamos embora, vamos embora Manda a música que o povo tá bebendo Tá difícil não te ter aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair Da cama Eu passarei de inteiro de pijama Mas o meu do lado dá saudade Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social Acaba na primeira hora Estouradinho da mídia E agora Eu tô sem solteiro forçado Eu tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só bagaço Eu tô assim Solteiro forçado Eu tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô... Bora Juliano, bora Juliano, bora turma Hugo Leva Eu não sou do meu prefeito Oeste Andrade É o Santana Produção Meu nome é... LuizPagodão.net Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social Acaba na primeira hora Tudo que eu faço Pra esquecer No final lembra você E aí, meu Sergipe? E aí? E aí? E aí? É o Santana Produção Era pra ser você comigo aqui do lado A rocha Eu tô assim Solteiro forçado Eu tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ser você Comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas não sou bagaço E aí? E aí? É perto da tua Sabe apaixonado Alvime Lourdes Eu rezo pra você Achar o amor Da sua vida Alguém que seja Tudo aquilo Que você queria Que ele seja Um homem foda E te faça feliz Já que eu não fui A pessoa que você Sempre quis Eu te amo Mas eu sei Que a gente Não dá certo Quero ver teu sorriso Mesmo não Estando perto Saber ir embora Também é Prova de amor A nossa história Fica Mas a gente Acabou Tomara que ele Te leve pra viajar Lá pra torre Tempo eu de você Juro noiva Que faça amor Que faça amor contigo No banco de trás Do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo Vai sabendo que isso Perto Saber ir embora Saber ir embora Também é Prova de amor A nossa história Fica Mas a gente Acabou Acabou E tomara que ele Te leve pra viajar Te leve pra viajar Te leve pra jantar Luiz Luizfagodão.net Tomara que ele Tomara que ele Te leve pra viajar Prova de viajar Lá pra viajar Lá pra torre Efe Onde você Juro noiva Que faça amor contigo No banco de trás Do carro Te leve pra jantar Lá naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo Que isso podia ser bem melhor Contigo Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo Que isso podia ser bem melhor Seu parceiro Adelson Aquele abraço Arroba ASmodas.1 Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que eu não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei E por nós dois lutei Eu e você Contra o mundo Eu esqueço tudo Se eu tiver você Que hora da gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até agora, Juliana Eu te amo até agora, Juliana Todo mundo falou Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil Era frágil demais Ela não veio hoje não Ficou tombando Quando eu dormi Menino Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Que não quer nosso bem Eu me dediquei E por nós dois lutei E por nós dois lutei Eu te amo até agora, Juliana Eu te amo até agora, Juliana Eu te amo até agora, Juliana Eu te amo até o fim dos tempos Bota a música pro povo Toma uma Arroba ASmodas.1 Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Com os meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Com os meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Palma deixa eu respirar um pouco O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suar Eu percebo a cada visita Cê não gosta Olho preto Olha o olho negro Deixa lá Deixa lá Luizfagodão.net Cê vem aqui e me acostuma errado Cê vem aqui e me acostuma errado Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Cê vem aqui e me acostuma errado Cê vem aqui e me acostuma errado Coloca os meus pedaços Corso meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Esse erro gostoso Vamos embora, vamos embora Bebê, volta pro seu bebê Ativa o modo recaído, faz ou para de sofrer Bebê, volta pro seu bolsão E desativa meu modo, solida uma rocha aberta Se eu desbloqueio o meu celular No papel de parede tem a foto dela E toda vez que eu tento apagar É temporada de lágrimas acima da tela E no colchão ainda tem seu cheiro E na lembrança o gosto do seu beijo E no meu corpo as marcas do último love Só durmo de crujinha com seu travesseiro Bebê, volta pro seu bebê Fã clube, amor forçado Bebê, volta pro seu bolsão E desativa meu modo, solida um Bebê, volta pro seu bebê Ativa o modo recaído, faz ou para de sofrer Bebê, volta pro seu bolsão Aquele abraço o prefeito inteiro Flávio Dias, meu amigo Você só tem um defeito É flamenguista O resto da bunda E no colchão ainda tem seu cheiro E na lembrança o gosto do seu beijo No meu corpo as marcas do último love Só durmo de crujinha com seu travesseiro Bebê, volta pro seu bebê Bebê, volta pro seu bolsão Arrojando o lúmulo de Bebê, volta pro seu bebê Ativa o modo recaído, faz ou para de sofrer Bebê, volta pro seu bolsão Vem desativar meu modo, solida um E vem desativar meu modo, solida um Vem desativar meu modo, solida um Arroba, asmodans.com Arroba, asmodans.com Arroba, asmodans.com Arroba, asmodans.com E me leva até o céu Eu sou real E bom demais, pena que toda vez A gente faz amor e eu me sinto mal Você já tem alguém e acha normal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo, o meu desejo é imortal Mete os olhos, tiro a roupa Só sua boca tem o mel Que acalma o meu desejo E me leva até o céu Surreal e bom demais, pena que toda vez A gente faz amor Você já tem alguém A gente faz amor Deixa baixinho, deixa baixinho Eu acho que não tem nada pra pesar mais a consciência Do que você se deparar a fazer amor com o amor dos outros É a situação pior do mundo, né Juliana? Saber que o amor da sua vida Tá amando uma outra pessoa Tá fazendo amor com a outra pessoa Tá usando o outro corpo Só quem já passou por isso pra saber, não é Juliana? Você já passou que eu sei Você é experiência nesse assunto É complicado Eu acho que a consciência pesa bastante E principalmente Se você tá destruindo Uma família Eu acho que o mais importante é a conquista Conquista uma família Não destrua Fazer amor não é uma tarefa fácil Fazer outras coisas todo mundo faz A todo momento, a toda hora Na hora que quiser, hoje em dia tá desse jeito Mas fazer amor é consciente LuizPagodão.net E é raridade você dizer que tá fazendo amor com a outra pessoa O amor dos outros Você tá se divertindo É diferente Amor você faz de verdade com sua esposa Com sua namorada Com a pessoa que você é fiel Com as outras você só se diverte Você só se aproveita Infelizmente Tem muitas pessoas que se enganam Depois de vários uísques Várias cervejas Não pensa mais em nada Se entrega pra qualquer um Beija várias bocas E amanhã não sabe nem a quantidade de quantos caras Nem se lembra se fez alguma coisa a mais Se pelo menos valesse a pena Se o cara ligasse no outro dia pra perguntar Ou pra dizer que foi bom também Eu também gostei Pra mim foi bom Pra você foi bom Mas raramente acontece isso Todo mundo quer curtir a festa Quer curtir a noite O outro dia é o outro dia Acontece o que acontecer Se acontecer algo de pior Paga o preço Se depara Paga o preço alto Por uma curtição Mal curtida E as coisas acontecem também O amor também Enfraquece O amor não acaba Porque quando o amor é de verdade Ele não acaba É infinito É pra sempre A gente não manda no coração A gente pode até dizer que esqueceu Porque levou chifre Foi abandonada Diz Não Eu não sinto mais nada por ele Ele pode passar com a outra aqui Não passa Se não que você dá um infarto e morre Você ainda gosta Eu conheço várias pessoas Que dizem isso da boca pra fora Que já esqueceu Que nem lembra mais Se passar aqui é meio que nada Mas não passa não Porque é complicado A gente faz amor Você já tem alguém Não é nada normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo De novo Quando acaba, acaba meu amigo Mande embora Mesmo se tiver sofrendo E assim eu não te quero mais E assim eu não te quero mais Agora chegou minha vez Te dizer que não te quero Mas assim mesmo eu vou sofrer Porque te amo O que ficou pra trás Você me usou 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 Mas assim mesmo eu não te quero mais Mas assim mesmo eu vou sofrer Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Você me usou Que não é meu Eu que ainda sou Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a minha parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a minha parte vai ser minha Por não resistir Aô, coração! E você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E ver por acaso conhecer alguém Mas não vou te prender Deixa lá, deixa lá, vai, Jô! O erro não tá em você A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a minha parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a minha parte vai ser minha Por não resistir Arruma asmodas.com Chama que aqui é com o Bacepoca É música, é música! Edom do Prefeito Aerte E o Bacepoca E o Bacepoca E o Bacepoca O Bacepoca A culpa não é minha O Bacepoca O Bacepoca É música, é música O Bacepoca Nessa relação eu sei que ninguém tá amando, só se suportando. Quando tiver o tempo, dá o tempo para escutar esse áudio que eu mandei com uma bênção. Desculpa, eu não tô querendo causar dúvida em você, nem na sua relação. A culpa não é minha, é dessa garrafa de vinho branco que tá na minha frente, que faz lembrar de nós. Só te peço, não escuta esse áudio perto dele no vivo a voz. Baby, eu ainda é lobo, baby, eu ainda é lobo, baby, eu ainda é lobo. Baby, eu ainda é lobo, baby, eu ainda é lobo. Nessa relação eu sei que ninguém tá amando, só se suportando. O que eu mais quero é te amar na praia. Ah, diz, eu te amo bem na tua cara. Ah, o meu coração tá perguntando por você. Ele só volta a bater quando você aparecer. Então volta logo, que até meu relógio tá contando as horas pra te ter aqui comigo. Traz de volta meu sorriso. O que eu mais quero é te amar na praia. Ah, dizer, eu te amo bem na sua cara. Ah, o que eu mais quero é te amar na praia. Ah, dizer, eu te amo bem na sua cara. Aquele abraço, meu amigo, cede toda a família, vá. Tchau. Sucesso do Natan, repertório atualizado, gostosinho, tá, meu amigo? Chega. O meu coração tá perguntando por você. Porta o Luiz, desce, aquele abraço, meu amigo. Quando você aparecer, então volta logo, que até meu relógio tá contando as horas pra te ter aqui comigo. Traz de volta o meu sorriso. Deixa lá, deixa lá, deixa lá. O que eu mais quero é te amar na praia. Ah, dizer, eu te amo bem na tua cara. Ah, dizer, eu te amo bem na tua cara. Ah, dizer, eu te amo bem na tua cara. Bora, Hércules, aquele abraço, meu amigo. Pra quem tá sofrendo por amor aí, ó. Vá. Fica tranquila, eu vou deixar cê terminar. Mas antes disso, eu preciso te lembrar. Cê tá contando só com a parte boa do fim. Se esqueceu lá no seu rolê, pode ser que parta a saudade minha. E pode ser que eu leve a sério o fim. E escuta primeiro, pra depois sair por aí. Eu não sou desse que espera sem beijar. Eu não sou desse que usa a cama pra chorar. Cê vai fazer a dor de lá e eu de cá. E numa dessa o coração pode voar. Cê vai ficar ou vai sair. Cê vai ficar ou vai sair. Eu não sou desse que ir embora pra voltar. Eu não sou desse que demora a superar. Cê vai fazer a dor de lá e eu de cá. E numa dessa o coração pode voar. Fique... Quer terminar. Mesmo assim... ...luiz pagodão.net ...em apaixonado! Você tá contando só com a parte boa do fim Se esquecer um lar no seu rolê pode ser Que bata a saudade minha E pode ser que eu leve a sério o fim Escuta! Escuta primeiro Pra depois sair Por aí Eu não sou Deus que sou Deus se beijar Você vai fazer amor de lá Você fica ou você vai? Eu não sou Deus que implora pra voltar Eu não sou Deus que demora a superar Você vai fazer amor de lá e eu de cá E numa dessa coração pode voar E aí Quer terminar Mesmo assim E aí Quer terminar Mesmo assim Oi Eu sou um ser da sua vida atual Por favor não leva outro pra sua casa Diz qual é o preço que eu devo pagar Pra eu ter de volta o que eu deixe escapar Não posso andar minha cara Eu sei que estou errado Que o eu Foi só meu poder de machucado Não posto dos stories que eu não posso ler Já paguei o meu texto por não ter você Posso ser uma pessoa perfeita Mas esse perfeito Não quer te perder E essa é a mensagem que eu queria enviar Mas a porra do meu áudio Não passa de um traço pra que bloquear E essa é a mensagem que eu queria enviar Prometo a força incerta Deixa eu te provar que não vai mais chorar Que sou eu que aprendi a conceder Agora é de Pernambuco Aqui era o nosso Feliz aniversário meu amigo Deus abençoe Oi Eu sou um ser da sua vida atual Por favor não leva outro Pra sua casa Diz qual é o preço que eu devo pagar Pra eu ter de volta Eu deixe escapar Não passa na minha cara Eu sei que estou errado Que o eu foi só meu poder de machucado Não posto dos stories que eu não posso ver Já paguei o meu preço por não ter você Posso não ser uma pessoa perfeita Mas esse perfeito Quem sabe canta Bora Sergipe E essa é a mensagem que eu queria enviar Mas a porra do meu áudio Luiz Pagodão Luiz Pagodão Luiz Pagodão E essa é a mensagem que eu queria E essa é a mensagem que eu queria enviar Mas a porra do meu áudio Mas a porra do meu áudio Não passa de um prazo Pra que bloquear E essa é a mensagem que eu queria enviar Pra um tempo Com o amor sincero Deixa eu te provar Que não vai mais chorar Que esse foi eu que aprendi a consertar Arroba ASModas.com Me iludi, eu apostei demais Sou pobre rapaz, em minha cara de amor Me iludi, eu apostei demais Agora tanto faz, cerveja ou uísque pra curar a dor Eu apostei tudo e não ganhei nada Eu apostei certo na pessoa errada E agora veja no que foi que deu Com o passar do tempo, cê se arrependeu Vai chorar mais do que eu O mundo dá volta Oh, me perdeu então chora Você tá mais perdida Que cego em tiroteio, surto em bombardeio Você tá no peito sem saída Arrocha a luz Eu apostei tudo e não ganhei nada Eu apostei certo na pessoa errada E agora veja no que foi que deu Com o passar do tempo sem se arrepender Vai chorar mais do que ele Luiz Pagodão, Porto Net Me perdeu então o chão Você tá mais perdida Que cego em tiroteio, surto em bombardeio Você tá no peito sem saída Busca pra galera e cachaça pro povo, amigo O céu está fechado escuro Me parece vai chover no meu jardim Depois que você me deixou Nunca mais choveu em mim Vamos esquecer todas as noites Que a gente se amava sem pensar Não tinha luz, fazia bem E a chuva nos molhava Chove, chuva, chove Vem lavar essa saudade Leva do meu peito As lembranças que me invadem Chove, chuva, chove Vem lavar essa saudade Leva do meu peito As lembranças que me invadem O céu está fechado escuro Me parece vai chover no meu jardim Depois que você me deixou Nunca mais choveu em mim Vamos esquecer todas as noites Que a gente se amava sem pensar Não tinha luz, fazia frio E a chuva Deixa a lourde E chove, chuva, chove Vem lavar essa saudade As lembranças que me invadem As lembranças que me invadem Chove, chuva, chove Vem lavar essa saudade Leva do meu peito As lembranças que me invadem Por favor Arroba asmodas.com Ah, essa é pra quem ama de verdade, viu meu amigo Ah, é boa Aô, coração Essa é a machuca Há uma chance Há uma porta que o de nós vai ter que abrir Oh, ah, há um beijo que ninguém vai pedir Oh, ah, quando um homem e mulher Se deixam levar É fácil viver É fácil viver Há uma estação Onde o trem tem que parar Tô na contramão Te pedindo pra voltar Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Pois é só assim Que se pode inventar O amor Aô Se declara, meu amigo Que é paixão demais Essa toca LuizPagodão.net Há uma chance Da gente se encontrar RuizPagodão.net 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 Há um beijo que ninguém vai impedir Não vai Quando homem e mulher Se deixam levar É fácil viver Mas deixa o povo cantar deixa Palma aí, está certo Aonde? Aonde? Tô na contramão Te esperando pra voltar Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Pois é só assim Que se pode encontrar Há uma estação Onde o trem tem que parar Tô na contramão Te esperando pra voltar Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Pois é só assim Que se pode encontrar O amor O amor O amor O amor O amor Chama Arroba Estranho O calor da branca Escapar da minha boca Com a frase envergonhada Saiu eu te amo Mesmo sabendo que queria me usar Foi estranho Sentir o beijo misturado com prazer E foi naquela hora que vi que você Nunca vai me assumir e vai voltar pra ele Eu não quero dividir Eu não quero dividir seu corpo Dividir seu peito E o seu coração Eu não quero ser o seu amante A sua segunda opção Dói demais de ver com ele na rua Ter que engolir o meu ciúme Assume ou me assume Assume ou me assume Pra ser a paz e dar gostosinho Chama Foi estranho O calor da branca Escapar da minha boca Uma frase envergonhada Saiu eu te amo Mesmo sabendo que queria me usar Foi estranho Sentir o beijo misturado com prazer Mas foi naquela hora que vi que você Nunca vai me assumir Deixa o povo cantar Deixa o seu jipe Deixa a lavanda Luiz Pagodrão Mundo Net Eu não quero Eu não quero Eu não quero Ser o seu amante Dói demais Dói demais Sube ou me assume Jame Eu não quero Divirir seu corpo Divirir seu peito E o seu coração Eu não quero ser seu amante A sua segunda opção Dói demais se ver feliz na rua E ter que engolir o meu ciúme Assume ou me assume Assume ou me assume Tô bloqueado no teu celular Mas tô online no seu coração E dele tem o aplicativo da saudade Que toda noite eu te vejo Seu orgulho é uma pedra de erro Que se derrete com o meu chão A gente é feito imã e metal Que se atarde o jeito natural Você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar Que o teu maior vício é me amar Você vai recair E vai voltar pra mim Nem cachaça tem o mesmo peito E te embriagar com o meu beijo Tô bloqueado no teu celular Mas tô online no seu coração E nele tem o aplicativo da saudade Que toda noite eu te vejo Seu orgulho é uma pedra de gelo Que se derrete com o meu chão A gente é feito imã e metal Que se atarde o jeito natural Seu orgulho é uma pedra de gelo Que se derrete com o meu chão A gente é feito imã e metal Que se derrete com o meu chão A gente é feito imã e metal Que se derrete com o meu chão Você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar Que o teu maior vício é me amar Que vai voltar pra mim E vai voltar pra mim E cachaça tem o mesmo peito E te embriagar com o meu beijo Mãe, eu vou embora Mas leva a senhora no meu coração Eu vou buscar meu destino Ficar bem comigo, ô minha mãe Estou sofrendo bastante Nem por um instante pensei em te deixar Mãe, eu já cresci Tenho que ir fazer minha história Eu sei que vou sofrer Se eu não te ver quando precisar Leve comigo a tristeza Mas tenho a certeza que um dia eu vou voltar Mãe, reze por mim Eu vou conseguir realizar os meus desejos Te deixo um beijo Vou sofrer, eu sei que vou Mãe, fique com Deus Não sofra, eu vou ficar bem Aceite minha decisão Se a senhora chorar Eu choro também Oh minha mãe Oh minha mãe Eu te amo Oh minha mãe Querida Te dou minha vida Oh minha mãe Oh mãe Eu te amo Oh minha mãe Oh minha mãe Eu te amo 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 Desculpe amor Desculpe amor Desculpe amor Não foi minha culpa Foi minha culpa Eu vou embora amor Eu tô Culpa, não foi minha culpa, simplesmente acabou Eu vou embora amor, eu vou embora A mala já está lá fora, que o nosso amor já acabou Obrigado Nossa Senhora de Lourdes, obrigado gente, até a próxima Valeu, meu Sergipe, valeu, obrigado amor Tchau Tchau Aí, pega a visão Essa é pros amigos da loja, véi É o bruxo de Léo Magno, véi Toda a vida Seguindo gravações E toda o esse, ei Cabelo pratinado Ela me avistou de longe Percebeu que eu sou raro E se o ei eu fico lindo Digo aqui eu tô bonito Eu tô bonito Eu tô bonito Então, joga essa xeraca No meu pente estendido 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 Luiz Pagotê.net Joga essa xeraca no meu pente estendido Joga essa xeraca no meu pente estendido Joga essa xeraca, joga essa xeraca, baixinho, baixinho, joga essa xeraca, joga essa xeraca, AL premiação, WS premiação, as cara do momento Joga essa xeraca no meu pente estendido, joga essa xeraca no meu pente estendido Joga essa xeraca no meu pente estendido, joga, 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 joga Joga essa xeraca no meu pente estendido, joga essa xeraca no meu pente estendido Tá ligado, Cirilo? Essa onda é meu, véi Ela para o baile, de short eu curtiu Que novinha não quer quem ralar no meu fuzil Sabe que eu sou cria e não sou de me apegar Bate essa xereca por cima da minha cara Bate essa xereca por cima da minha cara Bate essa xereca por cima da minha cara Terrível bosta, no máximo Bate essa xereca por cima da minha cara 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 Bote, bate, bate, bate Bote na minha cá Bote, bate, bate Bote, bate, bate sem parar Bote essa xeraca por cima da minha cá Bote essa xeraca por cima da minha cá Uhul, fui moleque Eu tenho culpa